Olá pessoal do Projeto Muito Novo Paraíso, eu sou a professora Flávia Piqueira de Dança Flamenca e hoje nós vamos aprender, nós vamos juntar tudo o que nós aprendemos na outra aula, quer dizer, resumo, 5 passos semelhanas, a passada, 1 semelhanas e 4 com a bebo rei, bora lá? Vamos lá, começando com a perna esquerda que é o passo semelhanas, abriu, fechou, abre, fecha a primeira vez e 2, 5, 6, 3, 6, 4, 5, 6, 5, passar a cartileta, abre, chuta, pisa, gi, semelhanas, agora 4 com a bebo rei esquerda e cruza, abre, cruza, marca, cruza, abre, segunda vez, terceira vez e 5, 6 e quarta vez, parou, 5, 6 Então essa é a nossa sequência, resumindo, nas próximas aulas a gente continua com a sequência da primeira semelhanas Uma ótima semana a todos!